Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo, trago para vocês a análise que preparei para o episódio 406 da série Manet, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passarmos para o nosso vídeo. Yemen e Sir sonham que seus filhos nasçam no dia do primeiro casamento. Eles sonham não só com as crianças, mas também com o próprio envelhecimento. E então Yemen e Sir ficam juntos. Por outro lado, Ertuğrul está prestes a matar Yasemin. Ertuğrul não gosta das palavras que Yasemin disse, e quando ele estava prestes a puxar o gatilho, Caner vem e tenta parar Ertuğrul jogando pedras. Depois, Yasemin luta com Ertuğrul e escapa com Caner. Ertuğrul vai atrás deles e pressiona Caner e Yasemin em um canto. Justo quando ele ia atirar em Yasemin, Daigo cresce dessa vez. Está tudo bem na mansão. Yemen e Sir finalmente ficaram juntos. Quando Yemen acorda de manhã, ele está observando Sir. Tanto Sir quanto Yemen sentiu muita falta um do outro. Depois, Sir sai da cama para arrumar o quarto. No entanto, Yemen não quer deixar Sir. Assim que ele está segurando sua cintura, Yusuf volta para a sala novamente. Quando Yemen não pode tocar Sir desta vez, ele repreende Yusuf. Estávamos muito curiosos sobre onde Yusuf estava, diz Yemen em particular. E todos vão para a cama juntos. Por outro lado, Yasemin foi salvo graças a Ali. Assim que Ertuğrul estava prestes a puxar o gatilho, Ali atirou em Ertuğrul. Assim, Yasemin mais uma vez conseguiu se livrar de Ertuğrul. Agora tanto Ali quanto Daigo estão muito mais felizes. Ertuğrul foi capturado. Daigo, por outro lado, recompensa Ali, que salvou Yasemin, com um belo beijo. Está tudo bem na mansão. Amanhã começou com um bom café da manhã. Todo mundo tem sua comida favorita no café da manhã. Há também a torta de espinafre, que Zia adora especialmente. Ele fez a massa de flores para Zia. Yemen e Sir também os comparam. Zia então compra dois pedaços de bolo para Sisek e vai para Sisek. Sisek agradece a Zia por tudo o que fez por ela. Por outro lado, o Sultão Ala quer se casar com Ali e Daigo o mais rápido possível. No entanto, a Sra. Semra não quer um casamento imediatamente. Portanto, a Sra. Semra e a Tia Sultan tiveram algumas discussões entre si. No entanto, depois disso, a situação se acalmou novamente. Além de toda essa felicidade, Yahya Olar tem trabalho sujo. Ele destruiu a grande hostilidade entre a família Aziz e Demir Sibay sem derramamento de sangue. No entanto, Idris não pode aceitar essa situação. Ele acusa a mãe de ser branda com Aziz. No entanto, Aziz não apenas acabou com essa animosidade, mas também tomou o porto de Demir Sibay, sobre o qual houve um desentendimento. Quando sua mãe ouve isso, ela diz que Aziz fez a coisa certa e afirma que Aziz fez um ótimo trabalho. Idris, por outro lado, não sabe o que fazer quando ouve falar de Lyman. Enquanto isso, Aziz teve que ir até a casa onde brigou com o pai para não vir. Depois de discutir com seu pai, ele veio para esta casa novamente, embora seu pai tenha morrido e sua mãe o expulsou desta casa. Ele ainda pensa que matou seu pai. Enquanto isso, Idris veio até ele e disse palavras muito ruins para Aziz. Ele diz especialmente que quer se matar muitas vezes e espera a compreensão de Aziz. Dizendo que insistiu para que Aziz voltasse para a casa de sua mãe e arranjou ele mesmo, ele diz, bem-vindo, Aziz. Enquanto isso, sua mãe entra e diz que o que Aziz fez é o que deveria ter acontecido. Então Idris sai e vai para seu próprio escritório. No entanto, ele também faz muitas ameaças por trás de Aziz. Enquanto isso, Kazm, o homem de Idris, traz novidades. Idris está muito feliz em receber esta notícia. Daigo e Eli foram à delegacia. Enquanto isso, o chefe de polícia chega e diz que um comercial será filmado e uma eleição será feita para ele. Neste comercial, ele afirma que uma modelo chamada Lei da Ostra assumirá um papel. Quando o delegado sai da sala, Ibrahim deixa o sanduíche na mão e diz que vai manter a forma. No entanto, quando Kara ouve isso, ela fica muito brava e joga esse sanduíche na boca de Ibrahim. Um novo amor começa na mansão. Sisek já se perdeu para Zia. Enquanto Sisek está sonhando, quando Nezlian entra e fala sobre o casamento, a Dalet ouve. Justiça lembra Nezlian de seus erros anteriores e avisa tanto Sisek quanto Nezlian para que você possa deixar seus sonhos e voltar a si. Na mansão Yahyaol, Idris vem constantemente a Aziz e mantém Aziz ocupado. Ele vem a Aziz e diz que existe uma pessoa chamada Kuneit e que deve ser feito um acordo com essa pessoa. Embora Aziz queira investigar o assunto com antecedência, Idris tenta explicar a situação e trazer Aziz para preenchê-lo para que você possa resolver esse problema. Na delegacia, todos os homens, exceto Ali, esperam por uma modelo chamada Lei da Ostra. Daik fica feliz em ver a indiferença de Ali. No entanto, enquanto Ali está entregando um arquivo para cara, Daik percebe que ali não tem um anel no dedo e começa a se preocupar. Amigos, chegamos ao fim desta parte. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Tchau. 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 Tchau.